Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel e nesse vídeo você aprenderá como baixar e instalar o aplicativo Minha Oi no celular. E antes de começar o vídeo, eu já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Então vamos para mais um vídeo. Como vocês podem ver aqui, eu estou com a minha área de trabalho aberta e nós vamos estar entrando no aplicativo Play Store, tá? Vamos entrar aqui no aplicativo Play Store e na aba de pesquisa você vai digitar Minha Oi. Digitei e já apareceu para mim, tá? Ele tem esse slogan aqui da operadora Oi. Bom, esse aplicativo ele está com 4,6 de avaliação, tá? Lembrando que o máximo é 5, então está ok. Classificação dele é livre e tem mais de 10 milhões de downloads, tá? Aqui no sobre esse aplicativo, né? Tem algumas informações sobre ele, que está dizendo aqui que você vai ter acesso à segunda via de conta, recarga, consumo de internet e muito mais. Consegue ter acesso sobre suas contas, né? Acompanhe sua situação financeira com a Oi, consulta de saldo, recarga, troca de benefícios, suporte técnico, tá? E religar o seu serviço também, se você já tinha cancelado. Vamos conhecer um pouco o aplicativo aqui por dentro. Ó, esse aplicativo aqui você consegue estar utilizando ele não só para pré-pago ou pré-controle, né? Você pode estar utilizando aqui para pós-pago também, para combos, TV, internet e telefone fixo. Aqui você consegue ter acesso ao seu consumo de internets e ligações. Acesso às segundas vias da sua conta, né? Você consegue estar pegando aqui para pagar novamente. Aqui você também consegue ver a quantidade de contas vencidas, que é bem interessante isso, para fazer esse acompanhamento. Recarregar o seu celular pelo aplicativo também. Você consegue trocar minutos por internet, né? Ou internet por minutos. Tudo isso dentro do aplicativo. Coisa que ao invés de você ligar ali na operadora para resolver, você consegue resolver pelo aplicativo, tá? Ó, que você consegue ver os benefícios, né? Da sua oferta, consegue trocar a sua oferta também, aumentar ali a internet. Você consegue fazer isso pelo aplicativo mesmo. Mudar a sua oferta, né? Sem precisar de um atendente. E você consegue aqui, né? Acessar direto no aplicativo, né? Código de barras. E fazer pagamento rápido da sua conta, tá? Agora que nós conhecemos um pouco esse aplicativo, vamos instalá-lo, né? Você vai clicar aqui em instalar. Lembrando que o aplicativo Oi, a partir de um certo horário, né? Ele fica em manutenção. Então, a partir das 11 da noite, ele fica em manutenção. Você só consegue acessar ele no outro dia, tá? Já baixou o aplicativo. Vamos abrir. Vamos permitir, né? Sim, aqui a gente vai permitir para conseguir estar acessando. Ah! Vamos ver aqui o que aparece para a gente, tá? Aqui, pessoal, agora é para você acessar, né? Se você quer entrar aí por causa do seu plano fibra, fixo, internet, TV ou celular pós, você vai na primeira opção aqui. Ou se você é um celular pré-pago ou pré-controle, você vai na opção de baixo, tá? Eu venho aqui só para você ver o que aparece. A partir daqui, você vai colocar o seu telefone e você já consegue estar acessando, tá? Não precisa de senha nem nada do tipo. Aqui em cima, vamos ver. Ou aqui ele vai pedir um acesso completo, né? Já é um acesso mais completo aí que pede mais informações suas, tá? Mas, ao todo, é bem tranquilo de você estar acessando, não tem erro. Você vai colocar os seus dados mesmo. Se você não tiver um dado ali, os seus dados, ele vai pedir para você cadastrar. Mas é bem tranquilo também essa parte. Pede o CPF para você criar a senha, seu número de telefone, né? Normalmente, ele pede um número fixo ou celular mesmo, tá ok? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha te ajudado. Lembrando que você pode deixar sugestões de vídeos e melhorias aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E obrigada por assistir e até o próximo vídeo.